Fala, meus amigos aqui do canal, sejam todos bem-vindos para a Vogueira. Isso é muito engraçado. Tudo bem, gente? Hoje vamos passar o status, mais uma vez, dos satélites de desbloqueio do sistema alternativo. Vocês que estão no canal ESCO TRABAC2, gente, vamos iniciar um curso de instalação de aparelhos alternativos. Vou estar passando para você detalhado, desde a história do sistema alternativo. Vamos estar passando para você bastante coisa sobre o sistema alternativo. E depois também fazer uma instalação, fazer um apontamento com o satélite 7D5W, com o satélite 6A3W e entre outros satélites aí. Beleza? Ensinando a vocês a utilizar a chave de SEC para estar utilizando dois satélites de desbloqueio. Então tudo isso vamos estar aprendendo no curso de instalação de antenas aí do sistema alternativo. Você que não é inscrito no canal ESCO TRABAC2, vai lá, inscreva-se e vamos que vamos. Beleza? Vamos estar passando aqui status. Status S mais K mais S do sistema alternativo. Vamos lá. Primeiramente, 58W, 61W, 63W, 67W, 75W, 107W, tudo on. Lisaço aí em quase todos os receptores. Beleza? Lembrando a vocês aí que alguns modelos da Cinebox não está tão liso assim, gente. Está tendo problemas aí bastante no dia de hoje. Hoje aí é o dia 8 de julho, certo? Esse status ele é atualizado, dia 8 de julho. E infelizmente, alguns modelos da Cinebox estão off. Alguns aparelhos estão funcionando bem pouco. Horríveis. E SKS também estável na linha Alitec da G-Share. Como você sabe, ainda permanece. Esse S mais K mais S aí estável, né? Indo e vindo, aquela coisa toda. Mas também a gente sabe que isso aí é para você comprar um novo receptor. Ou colocar o código dele. O S mais K mais S está estável na linha Alitec. Chip Alitec. É que colocou o código que deixa de ser estável. Essa é a realidade, gente. Então, meus amigos, verifique-se as possibilidades do satélite case do seu receptor. Muitas das vezes, como a gente fala aqui nos outros status que eu passei, às vezes pode ser o seu receptor que está tendo problemas. Um apontamento, uma atualização. A sua marca pode estar passando por instabilidade. Pode ter lançado a atualização nova e desligado a atualização antiga que está no seu receptor. Então, tudo isso equivale a você ter bastante atenção e verificar esse sistema aí, gente. Então, compensa você fazer... Na verdade, se você tem um receptor, você tem que estar pesquisando sobre ele. Você tem que estar sempre buscando sobre ele, para que você depois, você não venha ficar na mão, né? Você sabe mexer, futucar, atualizar, assim por diante. Então, hoje, esse de hoje é o status aí dos satélites desbloqueiros. Todos eles estão lisos, longos, funcionando, beleza. Não existe nenhum off ou até mesmo oscilando, mas estão todos funcionando, beleza. Certo? Certo. Claro, como foi com você, o Cinebox está horrível. Em alguns modelos, em alguns modelos estão lisos e igual que há. E entre outros modelos também. Gente, aquele grande abraço a todos vocês. Se você deseja adquirir o servidor privado, chama no WhatsApp. Chama no WhatsApp. Vou deixar o número do WhatsApp para o primeiro comentário fixado. Muito obrigado e show.